Música Todos aqueles que nos ajudaram para fazer esse carnaval que nós estamos fazendo para vocês É um carnaval com muito carinho, mas é um carnaval bastante objetivo É um carnaval com seriedade que nós estamos fazendo para mostrar o que todo mundo já viu O que todo mundo vê todo dia O que todo mundo passa Hoje, a Santa Cruz vai mostrar o que todo mundo viu, como eu já disse A destruição do nosso planeta E aqueles pessoas, sabe Para acabar com isso, estão fazendo o que? Então nós, comunidade, povo do Brasil Não é do Rio de Janeiro não, povo do Brasil E de cada canto do mundo, que estenda sua bandeira Para que nossos representantes olhem e cuidem Não só eles, mas que cada um de nós façamos a nossa parte na destruição Vocês estão vendo a Mariana, como está passando aquele povo destruído Destruído E nós, o que nós estamos fazendo? Nada por isso Se cada dia, cada um, levantar a sua casa E ter 15 minutos 15 minutos Para a gente reverter esse quadro Conseguiremos Então, a Santa Cruz vem hoje Prestar uma homenagem Não só Pelaqueles que foram Devassados Na Mariana Mas para toda essa comunidade Que está aqui em São Passapucaí Nos assistindo Agradecer A todos os parceiros Que nos ajudaram Supermercado Guanabara 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 De novo Três vezes Supermervia Por ter trazido Nosso pessoal E retornar com o nosso pessoal Isso é importante Então, agora para vocês, comunidade Façam Cantem E brinquem Nós só temos uma vez no ano a oportunidade De ser felizes aqui no centro Que nós moramos no Pobre E agora Nós estamos com o povo Que nós também Sabemos fazer carnaval Agora com vocês Alô, Santa Cruz Alô, Santa Cruz Alô, setor Um, dois, três Alô, docearia Vamos nessa Chegou a nossa vez Chegou a nossa hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Santa Cruz Que vai sonhar Acreditará Não é impossível Você não passou Eu aprendi a te amar Hoje eu quero pro mundo gritar Sou louco por ti Sou verde e branco Minha paixão Meu orgulho maior É meu barrilhão Eles é quem desceu Quando quando for o mar vazar O mar vazar o céu Escreveu no papel Me lembro da minha alfonia O texto falou Eu trabalhei a te amar Escutei o som da bateria Vai, vai, vai Vai, vai Vai sonhar O dia Vai gritar Não é impossível Porque tu passou Eu aprendi de te amar Hoje eu quero pro mundo gritar Sou louco por ti Sou verde e branco Minha paixão Meu orgulho maior É meu barrilhão Eles é quem desceu Na cruz do coração Sou louco por ti Sou verde e branco Minha paixão Meu orgulho maior É meu barrilhão Eles é quem desceu Na cruz do coração Uma rosa no céu Escreveu no papel Me lembro da minha alfonia O pé se mandou A calajar avançou Estudei o som da bateria Passou na cruz Me faz sonhar A grana Não é impossível Porque tu passou Eu aprendi de te amar Hoje eu quero pro mundo gritar Sou louco por ti Sou louco por ti Sou louco por ti Sou louco por ti Minha paixão Meu orgulho maior É meu barrilhão Eles é quem desceu Na cruz do coração Sou louco por ti Sou louco por ti Sou louco por ti Está ligado Minha paixão Meu orgulho maior É meu barrilhão Eles é quem desceu É meu barrilhão No coração Eu quero ouvir Alô, senhoras e senhores, senhoras e senhores! Alô, nossa puta aí! Alô, minha bateria! Alô, minha coisa agora! Preste, preste, preste a pensar! Senhoras e senhores! Aqui, senhoras e senhores! É acadêmico, senhoras e senhores! Então! Então! É acadêmico, preste! Como é essa? Como é essa? Alô, oh, 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 oh! Se esbarca, eu te comprei! Alô, oh, 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 oh! Alô, nossa puta aí! O amor é minha frente! O, oh, 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 oh! Me falta, eu te comprei! O, oh, 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 oh! Alô, nossa puta aí! O amor é minha frente! Opa, é bom e não diga a loma amada, auê, 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 quem foi que atirou essa flecha, não tem o sacramento da vida, opa, ganha a forma de um trovão, da natureza e comunhão, contra a força do invasor, vai tocar, por mais que o coração, a cada palco de devastação, nasceu o ramo de amor, agora está no pará, meu bem, vai embora, me chamou, porque agora eu venho, eu sabia, não se brinca, vou ver, essa terra vem vazia, tem poder, a corrente é no pará, meu bem, vai embora, me chamou, porque agora eu venho, eu sabia, não se brinca, vou ver, essa terra vem vazia, E aí? E aí? E aí? E aí? Hoje E hoje 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 A nossa fantasia Esforça é a aurora Eu sou a marulia Eu tenho que liberar Neconexia Oh, 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 como se possa cando oídinho como verde Oh, 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 a Santa cruz é meu fã com um reino da sede Oh, 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 como se você toagine como código verde Oh, 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 a Santa cruz é meu fã com um reino da sede Legenda por Sônia Ruberti E a cada valor de devastação Traz em um ramo de amor A corrente da formada Pelo bem, vai embora me chamou Porque agora eu venho Deus a minha não se brinca Com o berêê Nessa terra é magia Tem poder A corrente da formada Pelo bem, vai embora me chamou Porque agora eu venho Deus a minha não se brinca Com o berêê Nessa terra é magia Sem poder e sem vá Sem pagar a selva de A e a cá Salva meu Deus a sua vida Prova duas cores Tras cores do bom dos caras E aí, e aí, e aí Faço uma uva que faz raiz Volta a floresta O sol não vou Morada mais beijante Mas diz eu sou O que? Eu sou, eu sou E hoje? Hoje A nossa fantasia Só não será E hoje Eu quero Com o berêê Eu tenho que ir E meu Se surpreende Oh, 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 oh Desmata Eu digo Verde Oh, 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 oh A Santa Cruz é meu favor É minha sede Oh, 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 oh Desmata Desmata Eu digo Eu digo Verde Oh, 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 oh A Santa Cruz é meu favor É minha sede Oh, oh, oh A Santa Cruz é meu favor A Santa Cruz é meu favor